Música A Universidade Católica de Pernambuco sediou o primeiro Fórum de Justiça e Paz O Fórum, idealizado pela Arquidiocese de Olinda e Recife abordou os direitos humanos no diálogo entre a Igreja e a Sociedade O arcebispo Dom Fernando Saborido presidiu o evento Se trata do primeiro evento que a Comissão de Justiça e Paz recém criada está promovendo Então é uma ocasião de encontro com a comunidade para poder então levantar temas importantes que nos interessam para promover o debate, promover a reflexão Nós temos a alegria de ter aqui pessoas bem preparadas para isso Essa comissão teve um papel primordial nos anos 70 e primeira metade dos anos 80 sob a liderança de Dom Helder e agora é refundada por Dom Fernando Saborido e se propõe a ser um instrumento animador da sociedade, dos movimentos populares na luta pela preservação, pelo resgate ou pela reparação de direitos que estão sob ameaça especialmente nessa hora porque passa o Brasil e o mundo de uma maneira geral O fórum como esse não somente orienta no conhecimento desses direitos como especialmente orienta na defesa desses direitos que atualmente não tem uma defesa absolutamente garantida pelas instituições públicas e eventualmente também privadas Em duas horas de diálogo, o Fórum de Justiça e Paz contou ainda com a participação de membros da Igreja dos movimentos sociais e da sociedade civil É muito importante que nós tenhamos como Igreja uma participação ativa na sociedade Uma Igreja que esteja participando dos problemas, das discussões, das reflexões E as nossas comissões de Justiça e Paz têm dado essa contribuição Tem nos ajudado a perceber as dificuldades estruturais e propor soluções Chamar a sociedade para o debate, mas também apresentar reflexões para a sociedade O anúncio da paz e da justiça é inerente à nossa fé Sem a gente fazer isso, a credibilidade dos cristãos e dos católicos vai ser atingida Então a gente fica feliz de sediar esse fórum Porque a gente acredita que uma universidade com as novas gerações que vêm aqui Ela acaba sendo esse lugar de ressonância das questões antigas e das novas questões Então a gente quer ser parceiro dessa Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese Assim como nós somos parceiros da igreja local, da Arquidiocese e das igrejas do Regional Nordeste II Sobretudo em agendas que nos são comuns, como é o caso desta agenda E aí A CIDADE NO BRASIL